Olá amigos, olá você que acompanha o portal BR-74, chegamos no mês de janeiro. Janeiro, a gente celebra o dia de Santa Maria Madalena, padroeira dos palmarinos. Estamos aqui no local onde dá início, né, as festividades com a procissão do mastro. Está aqui já o mastro aqui no seu devido lugar, sendo preparado para domingo, dia 21, sair em procissão pelas principais ruas da cidade. Estou aqui ao lado do Luciano Norberto, do Leal, também do Zé Antônio, eles que são os três aqui que comandam essa parte de arrumar, né, Luciano, o mastro para que dê início às festividades alusivas à Santa Maria Madalena. Bom dia a todos, internautas. Nós estamos realmente, há 20 anos que nós do Texto Zom sou o responsável por esta parte de arrumar o mastro, preparar o mastro e até a hora de levantar o mastro lá na praça, nós somos os responsáveis há 20 anos. E esse ano, tem 189 anos, né, 189 anos, mais um ano nós estamos aqui pronto, só esperando a hora para quando chegar no dia 21, nós podemos fazer essa procissão, que é uma procissão, todo mundo conhece, é uma coisa muito bonita. O Nilson Palmare para para ver essa procissão passar e, graças a Deus, estamos aqui com saúde e vamos, estamos juntos e vamos até o final. Uma tradição de 189 anos, né, para quem não conhece, Luciano é o mastro, é uma madeira aqui de eucalipto, né, o pessoal leva no ombro e um percurso, é um bom percurso, né, com multidões aí acompanhando, outras pessoas, pessoas carregando o mastro, são, é uma tradição, é, há mais de 180 anos, como já falei, que comove e deixa as pessoas emocionadas com uma procissão como essa. É verdade, e você veja, o mastro esse ano, ele tem 20 metros, são 20 metros que tem esse eucalipto, nós pegamos esse eucalipto lá na fazenda de São Antônio da Vanessa, e foi uma doação dele, e a profissão de Santa Maria Magdalena, do mastro, você vê a fé do povo, é um negócio impressionante, como você falou, quem não conhece, só vendo, só estando aqui para conhecer, porque a fé que o povo tem de levantar esse mastro, colocar aqui nas costas e sair pela rua da cidade, todo mundo rezando, louvando, agradecendo a Deus no início do ano, e pedindo a Santa Maria Magdalena, que ela interceda junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo por nós, que o Nilson Palmar é uma terra abençoada por Santa Maria Magdalena e pelo Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma fé tão grande, Leal, José Antônio, também que está aqui com a gente, é uma fé tão grande que na pandemia, estavam querendo, até para proteger os fiéis, levar o mastro em cima de um caminhão, mas os fiéis, a população, não aceitou, queriam levar no ombro, que é para agradecer as prestes alcançadas, Leal. Exatamente, e foi isso que aconteceu, eu só vou fazer uma ratificação, porque se fala em 189 anos, mas 189 anos de criação da paróquia, essa fecha deve ser mais antiga, mas nós não obtivemos dados que pudéssemos contar, a verdade é que quando a paróquia foi criada, em 1835, daí a gente, através das pesquisas, começou a contar, e daí a fecha, mas pode ser que antes a criação da paróquia já existisse. É uma devoção que o povo tem por nossa padroeira, e assim a gente está firme nessa caminhada. Já está com 20 anos, como o Luciano disse, eu já faço mais tempo, porque desde pequeno que eu acompanho já essa caminhada. Não me engano, você já foi até juiz, desculpa, juiz. Juiz da festa, eu fui dois anos de 1800, 1985, exatamente quando ocorreu os 150 anos de criação da paróquia, o sesco centenário de criação, e depois tive a graça de voltar em 1993, e de lá para cá a gente tem sempre caminhada. Na verdade, desde 1962, que eu venho acompanhando junto a procissão de Santa Maria Madalena, toda a devoção do processo da festa todinha. Zé Antônio, o texto dos homens faz parte aí dessa programação do mastro, né? E é tudo bem pensado, tudo bem programado, né Zé Antônio? É isso mesmo, Alexandre. O texto dos homens, você falou no texto dos homens agora, este ano o texto dos homens está fazendo 20 anos. Nós somos pioneiros aqui na Vale do Mundau, né? E ao completar os 20 anos, nós vamos fazer uma grande festa. Convidar todos os devotos de Santa Maria Madalena, todo o palmarino, e todos os homens da nossa cidade e também da região, né? A participar conosco, fazer essa grande festa conosco aqui, agora no meio de novembro que está se aproximando. E falar de Santa Maria Madalena do mastro, né? O mastro eu cheguei aqui em 99, cheguei um pouco mais cedo do que o Luciano. Na festividade de Santa Maria Madalena, a gente participou por vários grupos, né? A aula também de Santa Maria Madalena. E estamos até hoje aqui. 20 anos do texto dos homens, vai fazer agora este ano, né? Que estamos reguando o mastro de Santa Maria Madalena, em busca. Como o Luciano falou aqui, Estamos aqui representando o Padre Jorge, né? O Frei Vanderson, né? E deu toda a liberdade de novo, este ano, ao texto dos homens, a conseguir trabalhar em prol da processão do mastro. Onde está tudo já pronto, tudo planejado, né? Como o Luciano falou mesmo aqui. E no dia 21, se iniciará, dá início à grande festa de Santa Maria Madalena. Falar em Santa Maria Madalena, essa santa que o povo palmarino ama muito, né? Eu mesmo sou devoto, amo muito de Santa Maria Madalena. Uma santa que teve o título, né? De apóstola dos apóstolos, né? Para você ver, foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado, está com Jesus ali no pé da cruz, junto com a sua mãe Maria, né? E o discípulo João, que estava ali presente, né? E naquele momento que Jesus entrega também João como filho à sua mãe, e a mãe dele como mãe de João, isso representa toda a humanidade e todos nós. E Santa Maria Madalena estava ali. E como eu falei aqui no início, ela foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Então, é uma santa que tem muitos devotos. O povo ama Santa Maria Madalena, é devoto dela. A peregrinação aqui em União dos Palmares é muito grande. Você vê que no dia 21, na procissão do Márcio, além de tudo que a gente traz, o evento, a cavalaria, aquela festa tradicional, os cavalos, as carroças, as motos, o povo, e está tudo ali em procissão, em Romaria, a Santa Maria Madalena. Então, só quero convidar todo o povo palmarino que venha participar. É 15, 20 mil pessoas que estão na rua de União dos Palmares no dia 15, até dia 21, dia 21, até o regimento do Márcio. Então, venha participar, venha louvar, traga sua fitinha, venha fazer suas preces e pedir a intercessão de Santa Maria Madalena, para que ela possa levar todos os nossos pedidos, todas as nossas intenções, a nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa derramar todas as bênçãos e todas as graças sobre toda a comunidade palmarina e sobre o devoto de Santa Maria Madalena. É isso que nós temos que pedir a Santa Maria Madalena, entregar a ela os nossos pedidos e colocar ela, não só a nossa fé, mas os nossos pedidos para que ela leve a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só o Jesus é quem pode nos curar e nos libertar e nos livrar de tudo aquilo que possa nos atingir e que dê a proteção divina para a nossa família e o povo palmarino. Luciano, pronto, tudo pronto, domingo, dia 21, concentração a partir de que horas? A partir das 15 horas, já estaremos aqui concentrados e a proteção está marcada para 16h30. Veio o pessoal, veio a cavalaria, a polícia solicitou a cavalaria e esperamos contar com o povo de União. Essa proteção é um marco já para o povo de União e nós temos certeza que, como o Zé Antônio disse, nós vamos colocar 15, 20 mil pessoas na rua de União dos Palmares fazendo essa peregrinação que já dura 189 anos. Portanto, eu convido a todos, em nome do padre Jorge, do Frei Vanderson e da faróquia de Santa Maria Madalena, venham participar dessa procissão que é um momento único que nós temos aqui em União dos Palmares. É a procissão de Santa Maria Madalena, do mar de Santa Maria Madalena. Portanto, nós só temos que agradecer a você pelo espaço e dizer o seguinte, estamos prontos, estamos prontos para mais um ano. Mais um ano é organizar essa procissão, que é uma procissão muito bonita e, graças a Deus, todos os anos nós temos conquistado todos os nossos desejos que sempre, 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 nunca existiu problema nenhum enquanto o texto dos homens toma conta dessa procissão. há 20 anos, graças a Deus, sempre termina tudo bem. Pois bem, então. Dia 21, gente, tem o culto marcado aqui no Castelo Branco, na Juvenal Mendonça, no final do Juvenal Mendonça com a procissão do mastro da padroeira Santa Maria Madalena. Partida às 15 horas. Com imagem de Carlos Alberto, Alexandre Tenório para o portal BR-104. E aí E aí E aí